Eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil de forma vexatória, mano. Gritante como o time ficou apático em campo, um time lento, um time lerdo, os caras faltando lá no ataque, Jô e Júnior Moraes. Os dois não dá, cara. Os dois não servem para o Corinthians mais e a gente vai ter que buscar um centro-avante hoje. Só que antes disso, temos a estreia na Libertadores América no grupo com o Serro Portenho, o primeiro adversário, o River Plate de Montevideo do Uruguai e o Sporting Cristal. E não é só a estreia. Temos o segundo jogo contra o Sporting Cristal, o terceiro contra o River. Os três primeiros jogos agora já são Libertadores e depois temos a estreia no Campeonato Brasileiro, onde o foco é conquistar o título. Não é pensar em outra coisa além disso. Como eu falei para vocês, cara, o Jô e o Júnior Moraes eu já perdi a paciência com os caras. A gente vai ter que formar um outro tipo. Porém, ainda estamos com a janela fechada e vai ser um ou outro. A gente começa com o Moraes. Agora uma parada que a gente não pode deixar, mano, é o Gustavo Mosquito no banco. Ele é titular. A partir desse momento, bota o William, o ídolo do Corinthians, no banco de reservas. Tá curtindo a série e tá amando ela de verdade ou ainda tá começando a gostar dela, mano? Chega aí, explodiu no botão do like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e vamos pra cima aqui no patch já focado no EFootball 2022. Olha aí os caras. E quer entrar no nosso grupo secreto do WhatsApp e conversar direto comigo? Entra aí, mano, e seja membro do canal. Responsa, hein? Responsa. É jogando em casa, a torcida já pegando no nosso pé e do time também. Autoriza o árbitro. Libertadores, eu te amo. Começa mais uma e vamos ganhar. Já espera o Fagner. O Fagner ficou meio agarrado com dois jogadores do Serro. Aí assim consegue o cruzamento. Júnior Moraes, dessa vez, acerta uma testada e ela explode no travessão. Juliano tenta ali, já ficou lentão no acionamento do ataque. Estica ela no Mosquito. Tá ensandecido. O Mosquito é ligeiro, ele é rápido, ele faz tudo nesse time do Corinthians. Roger Guedes, bola pro Juliano. Vamos lá, Júnior Moraes, da opção também. O Mosquito esticamos, mas muito forte pra ele. Júnior Moraes, Gustavo Silva, o Mosquitão dele pro Juliano. Roger Guedes deu opção, passou pra ele, dominou, vem pra bater. O toque de corpo do zagueiro do Serro matou a nossa jogada. Mosquito, Júnior Moraes, passou o Juliano. Que bola do Moraes pro Juliano. Faltou perna, velho. Faltou perna, ele tava muito à frente do zagueiro, é o que eu tô falando. Os caras do meio campo nosso são bons, cara. Tem habilidade, tem qualidade, porém eles são lentos. E no futebol de hoje em dia, jogador lento realmente fica pra trás. Pra tentar passar nesse ferrolho do Serro, vamos sacar o Paulinho, cara. E vamos colocar o Cantillo pra jogar ali. O Duqueiroz quer jogar, o Renato Augusto também, o Rony. A gente tem muito bons jogadores aí no banco, velho. Mas eu vou colocar lá na frente, tirando o Juliano, o Vina. E o Júnior Moraes, se acerta pra cima, ele permanece. Tá o Serro com a bola, o Valdez. Marcação tá mordendo, vamos, não deixa finalizar, hein. Protege e fica tranquilo. Boa, Vina, boa. Aí no Júnior Moraes, tem contra-ataque corintiano. Bola pro Mosquitão. Apareceu o Roger Guedes. Espera, vamos, cara. O Mosquito parou de correr. Bola lançada aí pro Valdez. Esticou no Aquino, saiu sozinho na cara do Cássio. É gol do Serro Portenho, Cláudio Aquino. Vem saindo o time, pitom pro Vina. Ele entrou pra armar jogada, já toca no Bambu. Zagueirão no ataque. Boa opção ali do Mosquito, é pra fazer. Rolou na boca, o canhar vem de novo. Aqui é Corinthians. Goal do Corinthians, Robson, Bambu. Empata o jogo na Nelquímica Arena. Quando a torcida já pegava no pé do time, era uma vai atrás da outra. O iluminado Mosquito aparece. Bambu tenta de calcanhar, seria um golaço. Não foi. Mais um rebote, ele guarda. Vamos pra virada, meu irmão. Vamos meter o Jô, hein. Tirar o Moraes, vai Jô pro ataque. Quem sabe numa bola aérea ali, a altura ajuda aí. O Corinthians vira o jogo. Vamos recuar agora um pouquinho, mano. O Bambu, né. Deixa ele recompor a defesa aqui. O Serro deixou de ser defesa total. E o time vai mais pro ataque também. Enfiada de bola no Mosquito. Chegou cruzando. Perdeu. Vina não é assim, Vina. O jogo tá saindo o Faísca. Tá pegando fogo, mano. O Corinthians sai novamente. Vai acabando a partida. A torcida ainda acredita. Fiel torcida empurra o time. Renato Augusto dispara. Tem o Jô passando. Ah, o Jô parou, velho. O Jô voltou. Ao invés de continuar correndo, velho. É bizarro isso. Tá aí o Pires da Mota. Cruzamento nas mãos do Cássio. Vamos rápido, Cássio. Vamos, time. Agora se manda todo mundo. Não vai dar mais tempo de contra-ataque. São três de acréscimo. Lucas Piton traz. Já vê aí na frente o Jô. Toca no Roger Redis. Vamos, Jô. Vamos, Jô. Aparece. Bota essa bola. E o Vina atrás. Ainda tem mais um ataque boa. No Renato Augusto. Capricha. Bate em cima da marcação. A sobra. Afastou e vai acabar. Fim de papo. Empate aí, mano. Foi péssimo. A gente ainda recuperou um pontinho. Mas tava jogando em casa, né? Todo mundo empatou no nosso grupo, cara. Agora temos mais um jogo. E eu vou ser sincero com vocês. Vai começar a limpa no Corinthians, velho. Renato Augusto tem oferta pra ir embora. O Paulinho também tem. Eu perguntei a vocês no último episódio. A maioria disse pra dispensar. É um cara já de certa idade, mano. E olha como ele tá caindo de rendimento. A expectativa é pra só ir caindo. Despencando. Então, vai lá, Paulinho. Obrigado pelos serviços prestados. Mas a gente bota 90 milhões nos caixas. Agora, sobre o Renato Augusto. A gente ainda vai pensar mais um pouco, mano. A oferta é muito boa. Mas a gente ainda precisa de um cara com essa qualidade. E temos muito mais outras ofertas aí. Raul Augusto, velho. Um zagueiro que tem um valor de quase 60. Aliás, tem 66. A oferta é de 39. Vamos tentar negociar pra 60. Carlos Miguel, a gente já vendeu. Sobre o Xavier, é uma oferta de empréstimo. Como eu disse pra vocês, a gente vai emprestar sim, cara. E ainda vamos ganhar uma grana pra ele evoluir e voltar com um overall muito maior. Adson, a mesma coisa. A gente colocou na lista de empréstimos o jovem garoto. Porque 14 milhões vai pro Sheffield. E a gente vai deixar ele muito bom pra volta, com certeza. Agora, mais abaixo, o goleiro Matheus Donelis. É uma oferta de transferência. A gente vai vender pra ficar só com o Ivan aí no banco. Jogador no pé, não machuca muito. Guilherme Biro. Lateral esquerdo, 69 apenas de overall, mas tem um valor alto. O Augsburg oferece 39, cara. Ele vale 52, né. Vamos à multa recisória de 44, pelo menos. Mais um jogador emprestado. Rony, moleque da base. Média de ligação, 69 de overall. Vai lá, cara. Vai lá e volta bruxo. E o Matheus Araújo, outro jogador por empréstimo. Mais uma jovem promessa aí, cara. Vai pro bordô da França e vai voltar muito bem também. É a limpa que a gente tá fazendo agora. A questão, mano, é depois buscar até um meia. Um meia de ligação. Ou, de repente, um volante pra reforçar o time. Já que a gente emprestou vários. E, cara, agora temos que buscar os atacantes. Galera, pede muito a volta do Malcom, mano. O Malcom que já, é claro, jogou muito aí pelo Corinthians. Ele é ponta direita. A gente tem o William e tem o Mosquito, né? Fica meio sem noção trazer ele agora. Mas outro que vocês pedem demais é o Hulk. O Hulk joga muita bola. Tem 34 anos. É veterano. Mas é aquele centroavante brigador, né? Aquele cara pra fazer gol, pra brigar, pra dar assistência, pra fazer de tudo. Negócio que tá pegando do Hulk é que ele não quer vir jogar aí no Corinthians. E ele tem um salário de 12 milhões. Vamos aumentar pra dois anos. Vamos tentar oferecer aí 15 milhões pro salário dele. E sobre o valor, mano, o valor tá tranquilo. A gente paga a multa recisória de apenas 11 milhões. Vamos aguardar a resposta. Vocês sempre comentam, né? O Hulk e o Gabigol foi o mais pedido do último episódio. O Gab aí no Flamengo tá com 111 milhões. A gente tem grana. A gente tem dinheiro pra isso. E, é claro, é um atacante muito mais jovem pra durar várias temporadas. O Flamengo não vende, mas a gente pode pagar 140 milhões na multa recisória. E, cara, dá um salário pra ele. E a gente oferece 13 milhões com bônus de atuação de gol e de vitória. De repente, a gente decide aí entre os dois. Vamos ver se eles vão querer jogar. Mantendo a mesma escalação da estreia na Liberta, estamos no segundo jogo agora fora de casa. Coliseu de los Deportes. É o estádio onde o Sporting Cristal tá mandando a parada toda. E vamos lá, cara. O time tem que reagir. A gente já fez uma limpa ali no elenco. Emprestou bons garotos aí pra evoluírem. E, é claro, vendemos aí o Paulinho. E o Renato Augusto ainda pode ser vendido. Aí o Erto, cruzamento. Olivares no travessão do Cássio. Sai jogando o Paulinho. Respira, mano. O Paulinho vai embora assim que a janela abrir. Assim como o Thiago Silva vai chegar. Aqui o Roger Guedes carrega lá na meiuca. Já viu a opção e esticou no Júnior Moraes. Eita nóis. Gonzalez. Tá na área. Vai preparar o chute. Tocou no Olivares. A batida. Seca ali pra defesa do Cássio. Vamos esperar o contato, velho. Contato vem e a gente sofre a falta. Ou, de repente, segue no jogo. Abre ela. Limpa aí pro meio. Juliano com o Renato Augusto. Tem um certo espaço. Ele vem trazendo. Apareceu o Júnior Moraes. Bateu pro gol. Não acerta o alvo. Aí o Coruço. Vai encarar. Já perdeu. Ficou na saudade. Renato Augusto e Paulinho. Tabelinha acontece. Tá no meio pedindo o Júnior Moraes. Limpou jogada. Vamos lá, cara. Pro Paulinho. Roger Guedes. Vem contigo. Quem aparece. Cadê o resto do time? O Roger vai, encara. Faz a finta. Ainda com ele. O Corinthians segue. Tá pedindo na meiuca o Júnior Moraes. Do jeito que ele gosta. Ele não gosta de nada. Ele não faz nada. Ele não acerta nada, velho. Aí a bola cai no pé dele e já devolve pro adversário. E olha o que acontece nessa bola. Olha o que acontece. Defesa chega péssimo pra atirar. Robson Bambu. Saiu catando o Cavaco. É gol do Sporting Cristal. Juliano. Renato Augusto. Pede ali o Júnior Moraes. Boa bola com ele. Já deu toque pro Juliano. Limpa pra bater. Caiu. Pediu a falta. Não foi nada. Não foi nada. Pode se levantar, velho. Renato Augusto brigou. Ganhou, hein. Tá mostrando raça o Renato. Aí o Juliano bate. Ah, velho. Ah, não, mano. Na moral. Ô, Juliano. Outra bola, hein. Outra bola contigo, Juliano. Não vai me decepcionar. Aparece ali o Mosquito. Tocou. Pro Júnior Moraes. Bateu forte. Vem ganhando o Fagner. Renato Augusto. Tá na frente aí o Moraes. Cavou por cima na boa. Esticou. Mosquito. Juliano. Mosquito de novo. Bola não chegou. Volta ainda com o Corinthians. Aí o Fagner. Ai, mano. Nossa Senhora. Essa é tua, Piton. Ganhou de cabeça o Juliano. Tem espaço. Já trabalha no Roger Redes. Dele pro Júnior Moraes. Roger Redes de novo. Vai Júnior Moraes. Vai. Esticou no Mosquito. Gol. Posição legal. Posição legal. Gol do Corinthians. Empata o jogo. Gustavo Mosquito. Boa, grande, sensacional o passe do Roger Redes. Deixou o Mosquito na boa pra dar aquela picada na bola e empatar o jogo. Aí o Machan. Olha o esporte cristal. Cruzamento é rede, velho. É rede. No mano a mano ele antecipa. Testa toca no travessão, mas tá lá dentro. 2x1, cara. Na saída de bola. Deixou, hein. Deixou mais um ataque pro Corinthians. Bola no Renato Augusto. Perdeu o tempo da bola. Ficou com a sobra. Aí toca no Fagner. Linha de fundo. Vamos cruzar. Vamos ver o que acontece. Bola no Roger Redes. Ganhou. Voltou. Juliano em cima da marcação do esporte cristal. Acaba o jogo. 2x1 pra eles. E a pressão, ó. Só aumenta. Olha como tá o grupo agora, velho. O River já tem 4. O esporte cristal soma os 4. E a gente vai pegar agora o líder, né. O River Plate do Uruguai. Já temos aí a resposta, hein. Do Hulk e também do Gabigol. Vamos ver. O Thiago Silva já fechou. Vai chegar assim que abrir a janela. O Hulk não quis jogar no Corinthians. Já o Gabigol. Opa! O Gabigol topou, hein, cara. O Gabigol... Cara, a gente vai ter que pensar bastante, ó. Que já tem ali avisando. Porque ele já quis uma taxa de rescisão muito baixa. O que pode fazer com que ele saia depois tranquilamente. A gente tem que negociar isso direito. Mas eu quero que vocês comentem, hein. Gabigol é uma boa? Hulk ou Gabigol? A gente pode tentar mais uma oferta pro Hulk do Atlético. Conseguimos vender o Raul aí, mano. Pela multa rescisória, cara. Ele vai embora. É um outro zagueiro. A gente vai chegar aí com o Thiago Silva. E o restante a gente já negociou. Agora eu vou falar com vocês, na moral, cara. A gente vai começar a barrar uns caras aqui, ó. O Gil e o Liano vai ser o primeiro dele. Ele tá muito lento, velho. Na moral. Vamos dar uma chance. O Vina vai ser titular agora. Renato Augusto até tá brigando. O Paulinho também. Mas eu vou tirar um dos dois pela idade. A gente vai colocar a partir de agora o Cantígio. Ou do que? Do que, heróis, cara. Vamos deixar o Du ali de volante. Ele marca, é mais jovem. E deixa o Renato Augusto por enquanto. Toca a música aí da Libertadores. E no fundo é Neoquímica Arena. E eu digo pra vocês. A derrota de agora vai significar, sim, a nossa eliminação. E com o som da torcida, o hino do Corinthians. Torcida aplaudindo, hein. Ó, diferente do que eu imaginava. Eu achava que a torcida já ia chegar valendo o time. Mas eles estão dando voto de confiança. A gente barrou o Juliano ali. Talvez era o mais criticado pela torcida e por nós mesmos. Agora, bora ver, cara. Só a vitória interessa. Não pode sequer um empate. Bola rolando. Pra cima deles, Corinthians. Jogador, o queridinho da torcida aí na nossa série. Já passou o Renato Augusto. Que bola, Renato! Explode no travessão. Que canalinho. A gente bateu com raiva. A gente mordeu essa bola. O cara acreditava que não errava. Renato Augusto começou bem também. Deu uma opção ali. E solta a batida. Ele quer seguir no time. Já mostrou isso, velho. Que bola do Mosquito pra ele, mano. E que chutaço. Vai que é nossa. Vai que é nossa. Brinca não, cara. Se não der, faz falta. Para a jogada. Olha aí. Pitom, pitom. Não brinca não, velho. Quer me matar do coração. Júnior Moraes aciona o Renato. Vem o Corinthians saindo. Aí, Mosquito. Boa pro Vina. Já armou. Roger Guedes pra bater. Marcado. Toca no Mosquito. A bomba. Espalma o goleiro do River. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Morde aí. Boa, Fagner. Aparece comigo o Júnior Moraes. Ô, carrinho desleal. O juiz não deu sequer a falta, mano. O carrinho por trás. É uma bola aí que provavelmente vai ser levantada na área. Vamos sair aqui pra deixar os caras impedidos. Bateu pra defesaça do Cássio. Olha aí, mano. Surpreendendo. Tá sozinho o Fagner. Vamos lá, Cássio. Vamos sair na direita que o Gustavo Mosquito já mostrou que quer jogo, mano. Tá numa grande fase. Bola pra ele. Vamos esperar aí o Fagner passando na boa. A direita do Corinthians tá jogando bem. Fagner cruzamento baixo. Perdeu embaixo do Golvina. Eita que essa bola não entra. Vitão. Já sai jogando. Renato Augusto pro Vina. Já deu uma mobilidade bem melhor aí que o Juliano, cara. Aí o Júnior Moraes protegeu. Acionou o Mosquito. Vamos, Mosquito. Vamos, Mosquito. Linha de fundo. Cruzou o Roger Guedes. Gol do Corinthians. Até que enfim essa bola entra. Roger Guedes e mais uma, né. Não precisa dizer mais uma jogada do Gustavo Mosquito. Ele tá demais nessa ponta direita corintiana. Barrou o Willian e vem jogando demais. Mais um a zero, cara. Agora controla. Joga na manha. A gente tá com o placar a favor. É só saber jogar. Facundo Vigo. Enfiada de boa. Olha o que eu tô falando, cara. Bota recuo e pelo menos neutro a nossa sensibilidade aí pro ataque. Olha lá, Fagner. Investe jogada pro Piton. Bola boa aí na esquerda. Já trabalha com o Roger Guedes. Quem vem passando é o Vina. Domina e toca. Rapidinho, Jô. Veio buscar a jogada. Renato Augusto. Vem trazendo. Cabe o chute. Renato Augusto. Dois. Palma o goleiro do River. Renato Augusto. O Rui. Seguiu o time, hein. Bola pro Jô. Aparece aí Vina. Toma essa Roger Guedes. Vamos, Vina. De novo. Um, dois. Maroto. Devolve. Que bola. Olha o giro do Vina. Olha a bola. Roger Guedes não entende. A jogada não correu. Se não sairia de boa na frente. Outra bola corintiana. O jogo não para, cara. Não dá pra respirar. É Libertadores, meu irmão. Olha o Vina. Olha o Vina. Bate colocado na bunda do zagueiro. Volta o Roger Guedes. Devolveu no piton. Vai cruzar. Prefere curta no chão. Aí é tua, Jô. Aí é tua, Jô. Travou a marcação do River. Ganhou o Fagner. Corinthians segue tentando o segundo gol. Tá jogando muito melhor que o River. Aí o Gustavo. Cruzamento era na boa. O Jô ia sair sozinho se essa bola passasse. Temos esse canteio, mas vamos dar uma parada aí que o Renato Augusto já tá no último gás, cara. Vai sair. A gente vai colocar aí o Cantígio. E, mano, a gente tem a opção ali na frente. O Juliano, né? Vai entrar descansado. Vai no lugar do Vina. O Mosquito também tá bem, mas tá cansado também. Vamos meter o William. Várias alterações no Corinthians. O Cantígio vem pra batida. Mandou ela a fechadinha. O William de Peixinho. Gol do Corinthians. O time tá sendo consertado. É só tirar alguns medalhões e mostrar quem manda nesse time. É o treinador, véi. Aí sim, Renato Augusto jogou um partidaço. O William saiu do banco. O Cantígio também é escolhas do treinador, papai. Botou na bola, na cabeça. O William de Peixinho. Um golaço. 2 a 0, Corinthians. Aí tem mais, hein? Cabe mais, hein, pai? Jô de três dedos. Olha o Jô pro William. Vai pintar mais um. Defendeu. Roger Guedes não alcança pra fazer o terceiro. A gente forçou, né, cara? A gente achou que dava pra passar. Mas fim de jogo, Corinthians 2, River Plate do Uruguai, 0. Vou ser sincero, cara. Eu tava pressionado e muito aqui. Falando a verdade, essa vitória nos coloca em segundo no saldo de gols. E todo mundo com quatro pontos. Olha os outros brazucas. O Inter é o segundo. O Flamengo segundo no grupo 1. E o Atlético é o lanterna, véi. O furacão lanterna. O Palmeiras também, hein? Olha só. Já o Atlético Mineiro é o líder do grupo 4 com 5 pontos. Talvez esse é o motivo do Hulk não querer vir pro Corinthians, não aceitar a nossa oferta. Mas aí eu quero que vocês comentem. Vai começar o brasileiro agora. Quem a gente deve contratar? Gabi, gol ou Hulk? A gente já tem aí tudo planejado, tudo esquematizado com o Gabi. Ele é mais jovem, é claro, porém, mano, o valor mais de 140 milhões. Agora a questão é séria. O Hulk tem um valor muito abaixo, porém o salário também é alto. E a gente tem que negociar ainda com o Atlético, porque eles não toparam a primeira. Vai começar o brasileiro e a gente já tá metendo o bronco, ó. Organizamos o time, botamos a casa na ordem. O brasileiro é obrigação sim. A gente vem pra buscar o título. Tamo junto e até a próxima.